Com proximidade das festas de fim de ano, Natal e também Réveillon, muitas pessoas já se preparam para comemorar. Por outro lado, outras pessoas se preocupam quanto à soltura de fogos de artifícios com estampido, que trazem um grande transtorno, principalmente para os idosos, para os animais de estimação. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Paranavaí lançou novamente uma campanha de conscientização e na manhã desta quinta-feira, a Guarda Municipal esteve realizando diversas orientações em vários comércios da cidade, trazendo à tona essa lei que existe no município. Uma lei complementar, nº 74-2023, que proíbe a queima, soltura e a comercialização de fogos de artifício de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso no município em Paranavaí. Essa lei que foi sancionada no dia 26 de julho deste ano e entrou em vigor 90 dias após a sua sanção. Eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Paranavaí, que tem mais detalhes sobre as sanções e também as punições das pessoas que foram pegas realizando soltura de fogos de artifício com estampido no município. Sim, Rodrigo. Na verdade, nós já tínhamos no município de Paranavaí a lei que proibia a soltura de fogos com estampido desde 2018. Porém, esse ano, em julho, nós aprovamos, foi de iniciativa da Câmara, da vereadora Fernanda Zanatta, a lei que proibia também a comercialização da venda, a comercialização de fogos com estampido no município de Paranavaí. Então, isso foi muito importante, porque para você conseguir o flagrante de uma pessoa soltando o fogos, é muito difícil, porque ele é instantâneo. Então, a guarda municipal tinha essa dificuldade, porque não conseguia fazer o flagrante. Então, acabava que era uma lei que não tinha aplicabilidade. E com a nova lei da proibição, também da comercialização, agora, os próprios comerciantes já não estão vendendo mais. E o objetivo da lei aqui no nosso município era esse, Rodrigo, de proteger as pessoas, os idosos, acamados, pessoas que têm o transtorno do espectro autista e também os animais. Porque hoje nós temos fogos pirotécnicos sem estampido. Então, é uma questão até mesmo de costume, sem contar os inúmeros acidentes que a gente sabe que ocorrem com a soltura de fogos. Então, o objetivo basicamente foi esse. Uma forma da gente conseguir frear que as pessoas ainda utilizem, tenham essa prática de soltar fogos aqui no nosso município, com estampido. Vale lembrar, se a pessoa for pega realizando essa soltura, ela está prevista a pagar uma multa, enfim. Exatamente. Na verdade, desde 2018, como eu falei, a gente já tem a lei que proíbe a soltura no nosso município e agora também as empresas que comercializam também vão ser autuadas. Então, a gente está tentando fechar o cerco para que as pessoas realmente não soltem e nem vendam aqui no município de Paranavaí. Paranavaí.